O Procon RJ fez uma operação em postos de gás natural da Zona Norte nesta quarta-feira. O objetivo da ação foi apurar denúncias de consumidores. Cinco estabelecimentos foram vistoriados, quatro foram autuados e seis bicos de combustíveis foram lacrados. A operação contou com o apoio da Agência Nacional de Petróleo, do Instituto de Pesos e Medidas, do Inmetro e da Secretaria Estadual de Defesa do Consumidor.